Filme triste que me fez chorar Meu broto me avisou que ia estudar E ao cinema eu fui me distrair E ao chegar nem quis acreditar Eu vi meu bem sentado com alguém em frente a mim Os dois agarradinhos eu notei A minha melhor amiga me trair A mão de Jesus eu quase morro E no princípio ao fim do filme eu chorei Filme triste que me fez chorar Filme triste que me fez chorar E ao chegar em casa a mamãe via Os meus olhos vermelhos de chorar E abraçada eu expliquei Filme triste que me fez chorar Filme triste que me fez chorar